Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar como eu fiz meu mini-closer. E olhe que eu gastei só R$ 200,00. Fiz bastante pesquisa e pra fazer um projeto desse de closer, eu ia gastar mais ou menos R$ 4.000,00. Mas, sem condições, né, gente? Aí, eu procurei inspiração lá no Pinterest e vi vários modelinhos incríveis. O meu saiu a R$ 200,00. Se você gosta de vídeo assim, faça você mesmo, vem ao canal, se inscreve e curte o vídeo. Vamos lá? Então, pessoal, vamos precisar dos seguintes materiais pra começar a nossa obra. Vamos precisar de uma furadeira, de uma parafusadeira, da trena, do lápis, das prateleiras, a maior de 120 e as menores de 90 centímetros, dos cabide e de um varal e também das mãos francesas, que não estão aqui, pois eu já pedi pra o marido adiantar a obra, furar pra mim e colocar no local. Ele colocou duas maiores na parte de cima e quatro menores na parte de baixo. Vamos lá montar nosso closer? Tá quase pronto o nosso projeto. Já coloquei as prateleiras no lugar, o nosso varal e os cabide. Aproveitei, coloquei um espelho provisório e uma sapateira que eu já tinha. E tá ficando assim. Falta agora a gente colocar nossos detalhes. Arrumar com nossa roupa, bolsa e sapato. Esse é o nosso resultado. Fiz um mini close, gastando só 200 reais. Brevemente, tô colocando papel de parede. E naquele lugar onde tá o espelho, eu quero, no projeto, colocar a minha penteadeira. O que é que vocês acharam? Gostaram?